A paleta do seu carro vai durar por muito mais tempo depois dessa dica, pessoal. Você aí que tem um problema aí com a sua paleta aí, ó, na hora de você acionar ela aí fica manchando o seu vidro, deixando o vidro embaçado aí na hora da chuva. Eu tenho uma dica sensacional de como você acabar com esse problema seu aí, ó, e fazer a sua paleta aí durar por muito mais tempo, pessoal. Uma dica muito simples, muito fácil, e eu tenho certeza que vai resolver o seu problema aí. Primeiramente, pessoal, vamos aqui, ó, retirar aqui a nossa paleta. O meu aqui é muito simples de tirar, ó. Cuidado na hora de soltar aqui pra não acertar o vidro, tá? Você pode ter o risco de acertar o seu vidro aí e trincar o para-brisa do seu carro aí. Então, já retirei o meu aqui, ó, muito simples, como vocês viram, com uma mão só eu consegui tirar. E olha que dica sensacional, pessoal. O que a gente vai fazer aqui, ó? Você vai pegar, então, aí, ó, uma folha de papel toalha, ó, pode ser qualquer outro tipo de folha que seja macia, igual a essa daqui, ó. Vai ficar desta forma aqui. Você vai dobrar ela aqui, ó. Vai ficar desse jeito. E, pessoal, agora você vai colocar aí, ó, um pouquinho de álcool aqui, ó, na folha, ó, desta forma. E agora você vai aqui, ó, presta atenção bem no que a gente vai fazer com isso daqui, ó. Você vai pegar agora aqui e você vai passar aqui, ó, na borracha aqui, ó, da sua palheta. Essa borrachinha aqui que esfrega aqui no seu vidro aí, ó. Você vai simplesmente limpar ela, ó, desta forma aqui, ó. Gente, isso aqui vai resolver aquele problema de seu vidro ficar embaçando. E vai conservar a sua palheta aí, ó, por muito mais tempo. Ele vai durar por muito mais tempo. Você vai economizar dinheiro com essa dica aqui, pessoal. E olha pra vocês verem a sujeira que tá ficando, ó, a sujeira que ele tira. Essa sujeira é o que sempre espalha ali no vidro do seu carro e deixando o seu vidro embaçado. Pessoal, é muito simples. Você consegue fazer isso aqui, ó, em dois minutinhos. E você vai conservar a sua palheta aí por muito mais tempo, pessoal. Olha que sensacional. Olha a sujeira que tirou, ó. E assim por diante você vai fazer também aí com a outra palheta. Façam aí no seu carro aí que eu tenho certeza que vocês vão me agradecer depois dessa dica. É uma dica sensacional e muito útil aí pra você no seu dia a dia aí. Feito isso, pessoal, é só você agora colocar a sua palheta de volta aqui no carro aqui, ó. Lembrando, sempre tomar cuidado pra não soltar a sua palheta aqui, ó. O braço da palheta aqui direto no vidro, tá? É só encaixar aqui, ó. E pronto, pessoal. Já está resolvido aí. Vocês não vão ter mais problema com o vidro embaçando por conta da sua palheta aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um grande abraço e valeu!